Descubra o potencial do Paraná, onde a tradição se une à inovação e cada cidade se torna um berço de oportunidades. Apresentamos o programa Rota do Progresso Paraná. Uma iniciativa que vai impulsionar negócios, gerar emprego e renda para elevar a qualidade de vida em 80 municípios do Estado. Investimentos na agricultura garantem alimentos de qualidade para todos. Do empreendedorismo à indústria, abrimos portas para novos negócios que geram empregos. Estradas rurais pavimentadas significam mais acesso e desenvolvimento para comunidades rurais. Barracões industriais abrigam ideias e negócios locais, preparando o Paraná para um futuro próspero. Talentos em tecnologia e comunicação têm capacitação e oportunidades. Parcerias estratégicas com universidades promovem um futuro sustentável. Priorizamos a compra de alimentos de qualidade para programas sociais. Capacitação, inovação e gestão eficiente fortalecem pequenas empresas e cooperativas. E por fim, saneamento básico para esses municípios garantem mais saúde e qualidade de vida para todos. A Rota do Progresso Paraná é um compromisso com o futuro. Ao todo, serão mais de 2 bilhões e meio em investimentos que aumentarão os índices de desenvolvimento, criando uma história de prosperidade para todos os paranaenses. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.